A verdade é que o tempo foi andando, tiveste estes dois advogados, depois então contrataste um advogado em Espanha, certo? Finalmente, um advogado em Espanha. De Mallorca mesmo. De Mallorca mesmo, ok. Neste tempo que passou, tu já sabias que o teu filho, entretanto, tinha sido adotado pelo atual marido da Nereida? Já sabias? Não sabia, Fátima, mas ainda vou puxar um bocadinho a fita atrás, porque neste espaço eu continuo a trabalhar enquanto pai, a tentar por mim, a tentar chegar perto do meu filho e é importante dizer que eu neste espaço abdico de um contrato melhor em Portugal, de uma divisão superior e vou jogar para Mallorca, por uma divisão inferior e a ganhar bem pouco, mas para mim naquele momento o aspecto monetário, financeiro já não era importante. O importante para mim era estar próximo do meu filho, era poder acompanhar o meu filho diariamente e vou para Mallorca jogar. E ficas lá quanto tempo? Porque quero ser um pai presente, porque quero ver o meu filho crescer e assino contratos, estou como um empresário, ao fim de 3, 4 dias vão-me bater à porta, batem-me às janelas e onde sou ameaçado de tudo, inclusive que me partiam as pernas se eu não rescindisse contrato e regressasse a Portugal. O que tu fez? Nunca vou saber. Pessoas que tu nunca viste? Nunca os tinha visto na minha vida. Portanto, tiveste que voltar? Acabei por ceder, falei com o meu advogado, com o meu advogado não, com o meu empresário e ao qual achámos por bem, porque eu vivia do futebol e os meus filhos viviam de mim e eu não podia correr qualquer tipo de risco, acabei por reger o contrato e vir jogar novamente para Portugal. Uma vez mais eu tentei estar perto do meu filho, uma vez mais eu tentei juntar-me ao meu filho e uma vez mais eu tentei que me deixassem ser pai e eu sou impedido de ser pai há 7 anos. Então, neste espaço de tempo, Gonçalo, e agora já com um advogado espanhol a acompanhar o teu caso, conseguiste alguma coisa? Não consegui, porque venho a saber que o meu filho foi dado para a adoção. Quando é que soubeste isso? Soube disto logo no início do processo com este advogado. Isso foi quando? Sensivelmente um ano e meio, dois anos. Ele não foi dado para a adoção, ele no fundo foi, ou seja, ele permanece com a mãe e o marido da mãe adotou o teu filho. Dando-lhe o nome? Eu não faço ideia, digo de coração, não faço ideia o que é que se sentirá numa situação dessas. É que ele tem pai, podia não ter. E então, o facto do Senhor dar o nome ao teu filho, era a oportunidade dele ter um pai, não é? Mas ele tem. O que é que tu... E se eu não estivesse aqui, porque eu estou vivo, graças a Deus, mas por alguma eventualidade eu não estivesse, eu agradecia àquele Senhor por o ter feito. Seria um ato nobre, não é? Eu agradecia. Neste momento eu não posso agradecer, porque uma vez mais foi tudo feito com maldade. Da mesma forma que no registro não lhe deram o meu nome, que eu acho que foi um ato de maldade, aqui voltam a manifestar e demonstrar um ato de maldade. Mas o Tribunal Espanhol deu razão à mãe? Entregou a tutela a este Senhor. Mas o que é que o Tribunal Espanhol provou que te retirasse a ti a possibilidade de ser pai? Porque eu tinha um X de tempo, salvo erro, um ano para... Para pedires? Não, para protestar à adoção. E eu pergunto, como é que eu vou protestar algo que eu não tive conhecimento? Eu nunca fui notificado. Sendo pai biológico, nunca fui notificado. Eu nunca soube, nunca me disseram, nunca entraram em contato comigo para dizer que o meu filho iria para a adoção. Eu não sabia. Como é que nós podemos protestar ou meter o que quer que seja? Ou contestar não sabendo que há uma coisa a decorrer? Não sabemos. Eu não tinha conhecimento. Eu não sabia que o meu filho já tinha outros apelidos. Como é que eu posso contestar o que quer que seja se eu não tenho conhecimento, se eu não fui notificado, se ninguém me deu essa informação?